Amargurado Fiquei pasmado quando olhei aquela imagem Não vou te crer no que o espelho refletia Passei as mãos na minha fronte tão cansada Senti que as rugas aumentavam neste dia Os meus cabelos quase brancos me mostravam Tantas verdades que a tintura escondia No rosto a decisão da verdade Naquele instante meu desejo foi morrer Minha memória enfraquecida e confusa Trouxe o passado e me fez compreender Que a vida é nada mais que um espelho Reflete o mundo para quem sabe viver No rosto a decisão da meidade Naquele instante meu desejo foi morrer Minha memória enfraquecida e confusa Trouxe o passado e me fez compreender Que a vida é nada mais que um espelho Reflete o mundo para quem sabe viver